Música Pode ter um policial Tá, tá O carro já Esse cara tá muito em choque, mano Horroroso Esse cara tá muito em choque, mano Caralho, meu Deus Coit, 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 coit Levanta pra cima, olha pra cima aí Tira um catarro aí pra mim Tira a up da mão não dá pra ver nada Ah, pera aí Blul 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 Música Música Aqui pra vocês, hein. Só prende aqui, ó. Cuidado B. Cuidado B. Ai... Agora ele não se ganhou. Agora ele não se ganhou. Entrou o Eble J aqui, tá aqui. É o Bijan, velho. Flecha pra eu operar esse cone, velho. Tá aí? Vou bagar na sua frente. Foi duas, foi duas. Tô dando a volta. Ele marotou aqui, ele marotou na B, ele marotou na B. Vai nas costas, velho. Vou operar ele, vou operar ele, não faz nada. Pelo amor de Deus. Toma Bijan, seu todinho. Vai jogar Mirage, cara. Vai, Leon de Mirage. Caralho, caralho. Toma mais de uma. Ah, não. Ah, não. Foi o BT! Tá na varanda, tá na varanda. Não conseguiu pular. Não conseguiu pular. Ah, agora foi. Eu sou a Ha Harley. Um tomado. Um tomado. Um tomado. Um tomado. O que é isso que ele jurou, mano? E o foda aqui é o Pinou. Aí, eu acho. Olha que fofinho ali. Ai, que coisa fofa aqui, mano. O que é isso? O que é isso? Pô, de verdade mesmo, o cara saiu agachado, gente. Nossa! Aqui também. Esse aqui já vai, esse aqui já vai, esse aqui já vai. Tá ligado, rapaziada? Pega, sorvete. Eita. Tropecei. Tá, galpão. Areia, tá? Tá. Me ajuda! Cara! Esse spray foi horroroso, velho. O amigo me travou. Matei dois corredores. Bom de close. Ué? Hã? Não respeita, mole? Olha. Ah! Não sei, não sei, não sei, não sei. Ah, mano. Precisa de um lugar para jogar sem passar estresse e ainda receber premiação por isso? Não, não procure mais. Porque aqui na plataforma EPUZE nós temos torneios diários com modos de 1v1, 2v2 ou 5v5 com inscrições gratuitas e premiação em dólares, hein? Tá esperando o que, rapaz? Inscreva-se agora e não perca essa oportunidade, hein? Jogo é bom. Jogo é bom. Outro A, outro A. É o Eric. Boa, não tem mim, Vitor, não tem mim. Vitor da B. Vitor da B. Vitor da B, tá aqui. Pode ter caverna ou palácio. Meu Deus! Meu Deus do céu! Que bravo! Ligou, ligou, ligou. Nossa! Tá com, hein? Tum! Tinha! Caralho! Xiii, é isso? Que isso? Que isso? Que isso? Prepara uma flash de esgoto pelo menos, galera? Aham. Vamos colar perto, depois vou cair à esquerda, Tiba. Tá bom. Pega o esgoto. Ai, tô meio da rua. Nossa, aí eu dei a bundinha ali, véi. Vixe, dei a bundinha não, esquece. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Que viu, que viu? Aqui, ó. Pulado! Sai, sou roubado! Que isso? Tem um meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Nossa senhora! Nossa senhora! Aqui a gente passou direto pelo ali, que foi meio falso, sem nem olhar. Foi esgoto ali. Tem aqui na direita, será? Tem. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Joga naquela, né? Joga naquela, né? Meu Deus do céu. Aqui, né? Ele não tem como entrar, não. Eu vou operar, galera. Deixa eu operar, galera. Calma, fica todo mundo. Relaxa, relaxa. Calma, calma. Eu vou operar ele. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É isso! Vamos! É isso, cara! Defusa? Não! Ué! Mas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô muito cego, velho. Deu um quad. Tô dando a smoke. Desculpa. Desculpa! Tio, meu Deus do céu. Que lindo! Mano, mano. Tio! Tio é o pau ainda. Tio é o pau ainda. Tio é o pau, galpão. Entirei o derramar, men. Deixa eu o derramar, Loud. O Dano está muito brisado, velho. O Dano tá muito brisado, velho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai! Meu deus, cadê o scout, velho? Cadê o scout? O cara morreu, Danuco! Mano, não é poss... Que isso? Isso aí é planta, velho. Isso aí é planta, certeza. Bora, Galo! E o cover do amigo dele? E a smoke! Ah, morreu todo mundo, velho. Nossa! Ficou suficiente novamente, Galo! 1x1, 1x1! Re-do-it. Aqui vamos. Eeeeee... Oh, meu Deus! Ui! Tudo bem, vamos salvar o K-Loss Esportes Club! Você vai no rush, só primeiro aqui. Não, Drop, fala. Ele já recebe um salário melhor que o meu, cara. 1, 2, 3 e... Peraí, tem cima do vagão, em cima do vagão aqui. Tá aí, ó. Tá na cara dele, aí, ó. Na cara dele. Eu vou pegar essa up dele, legal. Ok, 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 ok. Essa eu vou pegar. O bigode tá meado. Eu penso no smurf do Morca. Booyah, frifas! Eu falei, eu falei! Eu falei! Começou agora a minha corrida. Fazer play hoje é o que me inspira. Hoje slow, mas correndo ainda. E o meu show hoje é minha vida. Começou agora a minha corrida. Fazer flow hoje é o que me inspirar. Hoje slow, mas correndo ainda. E o meu show...